Sergipe conta com 1.733.785 eleitores, sendo que 94,64% com biometria e 5,36% sem biometria. Em relação ao gênero, 53% são mulheres e 47% homens. A faixa etária predominante entre os eleitores está no grupo de 25 a 29 anos, com 190.687 pessoas. Outro dado sobre o perfil do eleitorado sergipano é que a maior parte tem um ensino fundamental incompleto, o que corresponde a 500.497 pessoas. Do total de eleitores sergipanos, 88.601 são analfabetos. O eleitorado de Sergipe vem evoluindo a cada eleição municipal da seguinte forma. Em 2012, foram 1.386.366 eleitores. Em 2016, 1.540.376 eleitores. E em 2020, foram 1.610.407. Aracaju, a capital que tem a maior população, tem consequentemente o maior eleitorado, com 416.605 eleitores. Já Amparo do São Francisco, com 3.028 eleitores, é o município sergipano com o menor número de pessoas que podem votar. Apenas Aracaju tem a possibilidade de segundo turno, pois é o único município sergipano com mais de 200 mil eleitores aptos a votar, conforme previsto na Constituição Federal. Dados extraídos do cadastro eleitoral sergipano apontam que no período compreendido entre 8 de janeiro e 8 de maio de 2024, foram cadastrados 50.842 novos eleitores em todo o estado de Sergipe. Em Aracaju, 5.099 novos eleitores foram cadastrados em 2024 e estão aptos a votar nestas eleições. Os municípios do interior que receberam o maior número de alistamentos foram Nossa Senhora do Socorro, com 3.981 novos eleitores, Lagarto, com 2.527, Itabaiana, com 2.391 e São Cristóvão, com 1.865 novos eleitores. Este ano, muitos eleitores também transferiram seus domicílios eleitorais. A Justiça Eleitoral de Sergipe registrou 53.491 transferências. Entre o novo eleitorado sergipano, há uma predominância de jovens. Foram 40.684 novos eleitores entre 15 e 18 anos. A procura pelo primeiro título também foi grande por pessoas entre 19 até os 36 anos, totalizando 9.620 eleitores nessa faixa etária. Em contrapartida, aqueles com 51 anos ou mais, representam apenas 272 novos registros. Em termos de grau de instrução, a maioria dos novos eleitores e dos que transferiram seus títulos possuem ensino médio incompleto, com 37.441, ou completo, com 22.882. Outros 24.286 eleitores possuem ensino fundamental incompleto e 3.556 completaram o ensino fundamental. O número de eleitores com ensino superior incompleto é 4.485, enquanto 6.610 têm ensino superior completo. Ainda entre os novos eleitores, 3.337 são alfabetizados, mas não concluíram o ensino formal. E 2.053 são analfabetos. Em relação às zonas eleitorais, Sergipe possui 29. A maior é a segunda zona, que compreende a capital Aracaju e o município Barra dos Coqueiros, com 170.610 eleitores. E a menor é a oitava zona, com 25.409 eleitores, formada pelos municípios de Canhoba, Gararu, Itabi e Nossa Senhora de Lourdes. No estado, há 1.223 locais de votação. Ao todo, são 5.758 urnas. E os cinco maiores colégios eleitorais são Aracaju, com 416.605 eleitores, Nossa Senhora do Socorro, com 121.723, Lagarto, com 80.724, Itabaiana, com 75.563 eleitores, e São Cristóvão, com 61.587 eleitores.